Olá, eu sou o Álvaro Henrique e essa é mais uma dica com obras de compositores brasileiros que você deve conhecer. Essa é a nossa dica número 82. Estamos nos aproximando da nossa centésima dica diária durante esse período de isolamento social. Ao chegarmos na centésima dica, se tivermos 2 mil inscritos no canal, faremos mais 50 dicas diárias. Do contrário, vamos continuar fazendo dicas, mas elas não serão diárias. Ok? Então, compartilhe isso, convide seus amigos para curtir no canal. Vamos falar agora de Laurindo Almeida. Laurindo Almeida é um compositor que está muito relacionado a garoto. Ele, inclusive, ocupou a posição que era do garoto no Bando da Lua, viajou com o Carmen Miranda nos Estados Unidos. E numa dessas várias viagens que ele fez com a Carmen Miranda no grupo, ele acabou ficando lá. Então, ele passou a maior parte da vida dele nos Estados Unidos, não no Brasil. Assim como o Luiz Bonfá, o Laurindo de Almeida. Então, em função disso, acabou sendo um pouco esquecido pelos violonistas brasileiros, porque não estava no Brasil e não vinha ao Brasil com tanta frequência. Então, o trabalho dele acabou ficando desconhecido com o tempo aqui no Brasil. Mas, é um compositor muito relevante, tem um conceito para violão e orquestra, que eu acho maravilhoso. Já tinha até marcado para tocar esse ano na Alemanha, mas tivemos que adiar, por causa desse período de isolamento social. Espero que ano que vem a gente possa dar vida novamente a esse conceito do Laurindo de Almeida para violão. Tem também algumas obras para violão bastante interessantes, alguns arranjos para violão, de obras bem bacanas. E, como ele é um compositor que, ainda em vida, passou a ser esquecido, ele ainda é um nome que está precisando ser redescoberto. Então, é até difícil eu te dizer, assim, a obra-prima do Laurindo de Almeida que você deve ouvir, até porque é mais difícil indicar, assim, qual peça do Laurindo de Almeida para você ouvir. Tem algumas interpretações dele próprio tocando, mas você percebe que várias obras dele, inclusive as publicadas, poucas pessoas tocam. Mas é uma produção interessante, relevante. Aquele misto entre erudito e popular, um erudito mais para o barroco, até, do que para o classicismo, para as formas clássicas. Mais para a forma barroca, mais para uma atmosfera barroca. E uma música com elementos muito do choro, muito da seresta, da valsa. Uma música muito interessante. Então, você precisa conferir Laurindo de Almeida. E se você é violonista, está procurando um repertório para resgatar, eu recomendo muito Laurindo de Almeida. Laurindo de Almeida está precisando de um violonista que queira ser o seu... siga em frente representando a sua música. Um música muito relevante. E aí Obrigado.